Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, tem muita gente me pedindo pra mim passar as configurações, né? Acessibilidade, DPI e tal. Então se você quer saber a minha configuração, eu vou estar soltando sexta-feira lá no meu Instagram. É esse aí que tá aparecendo na tela. Então é isso, me segue lá e bora pro vídeo que tá muito top. Vai, cara, eu vou jogar o fio, mano, senão não vai ter boiado, não. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu sou o melhor. Nossa Senhora! Respeita, respeita, moleque! Respeita a minha história nesse jogo! Não, não é esse cara, é o Genente! Ele tá ali, ó. Ele levou um tiro no caneco! Sim, Brasil! Eu tenho a impressão que ele escorregou o pé, quer ver? Ali, ó. Aí, ó. Esse é o momento. Pé esquerdo escorregou. Eita, porra! Meu Deus! Não deu nem tempo de eu coçar o ovo, né? Muito obrigado! Nossa, cara! Tomar no rato! Esse cara tá de regedite, mano. Tô? O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Eu sou a boca! Já impede o mobile salido! Eu acho que eu... Eu! 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 Eu acho que eu... Tomei no melhor! Não parre não, desgraçado! Eu acho que eu quebrei a cabrícula! Às vezes, não! Que... Meu Deus! Tu é analógico, mano! Aham! Por quê? Oxe, levei um pancadão, doido! Foi só que ele... Tu! Alguém me arriba, tuzinha! Arriba o cara, Deus! Ah! Ah! E aí, isso aqui é regedite! Sua gur! Hihihi! Que que é regedite? É regedite! Você viu isso? Mano, mas não tem condição, mano! Você dá stand de capa seguido! É o melhor do planeta! Entendeu? Eita porra! Cai aqui, tropa! Corre! 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 Onde ele é invertido? Toma na coluna vertebral! Caraca, tá me do pezão! Eita desgraça! Eu vou contar pra manhinha! 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 É brincadeira! É brincadeira! Vá pro dia... Ó! Dois do o mante! Porra! 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 Oh! Hihihi! Oxi! Olha, eu não sei o que aconteceu. Não fui eu. Misericórdia! Gel rápido. Tô na praia. Bom dia, vó. Vai tomar no cu, filho da puta. Armaria. Que isso, vó? Bom dia. Vai no cu, mas não. CPF cancelado. E o peito tá doendo. Fiquei com exclusividade o cara terminou de matar na nossa frente, meu Deus. Ai, minha cabeça. Misericórdia! 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 Misericórdia!